Boa tarde, boa tarde a todos. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Do início à quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Breves comunicações. Em breves comunicações, concedo a palavra ao senhor primeiro vice-presidente, deputado Nilson Berlanda. Senhoras e deputados, senhoras e deputadas, senhores deputados, quero cumprimentar todos os amigos presentes, prefeitos, vice-prefeitos, autoridades de toda Santa Catarina. Senhor presidente, dirijo-me à vossa excelência para apresentar o meu comunicado de renúncia, a contar de 2 de fevereiro de 2022, ao cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, para o qual fui eleito em 1º de fevereiro de 2021. A decisão que tomo reflete um compromisso assumido com esta Casa e com meus colegas parlamentares. Concluo este ano de mandato à frente da vice-presidência com a sensação de dever cumprido e com grande honra de ter ajudado o presidente Mauro de Nadal a conduzir os trabalhos da Assembleia Legislativa. A palavra que define esses outros tantos momentos que vivi no último ano, à frente dessa Casa, é gratidão. Obrigado, Mauro de Nadal, mais uma vez, por confiar em meu nome durante este ano. Assumi e me dediquei muito durante este período, procurando sempre o diálogo e o consenso. Os compromissos foram intensos, especialmente neste plenário, onde aprendi muito. Mas acredito que cumpri com o meu dever e espero que tenha sido ao contente. Deixando também a minha marca nesse tão importante e honrado cargo que assumi com o voto de meus pares. Na lembrança, levo comigo ainda a honra maior de ter assumido temporariamente a presidência desta Casa em substituição ao presidente Mauro de Nadal. Registro meu agradecimento aos membros da mesa diretora e demais deputados e deputadas pela confiança. Renuncio ao cargo de vice-presidente, mas reforço aqui o meu compromisso em continuar servindo esta Casa e os catarinenses como sempre fiz, assim como continuarei com as portas abertas do meu gabinete para receber todos os nobres colegas parlamentares. E neste momento eu farei a entrega da minha renúncia ao quarto secretário Ricardo Alves. Muito obrigado a todos. Conforme determina o regimento interno, no seu inciso terceiro do artigo 67, solicito ao senhor deputado Nilson Berlanda que proceda à entrega da carta de renúncia ao senhor primeiro secretário da mesa, deputado Ricardo Alves, o qual declarará a vacância do cargo de primeiro vice-presidente desta Casa. senhor presidente, carta do deputado Nilson Berlanda, cumprimentando cordialmente, comunico à vossa excelência a decisão que tomei em renunciar a contar de 2 de fevereiro de 2022 ao cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, de acordo com a carta de renúncia anexa. Então, declaro a vacância do cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Esta presidência registra com muita alegria a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, doutor João Henrique Blasi. Excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Cid Goulart. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheiro Adicélio de Moraes Ferreira Júnior. Excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheiro Erneu Zenadal. Excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Wilson Vandal. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Educação de Santa Catarina, deputado Luiz Fernando Vampiro. Excelentíssimo senhor chefe da Casa Civil do Governo do Estado de Santa Catarina, Eron Jordani. Excelentíssimo senhor diretor do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, Eduardo Pinho Moreira. Excelentíssimo senhor secretário adjunto de Estado do Desenvolvimento Econômico, Jairo Sartoreto. Excelentíssimo senhor presidente do MDB do Estado de Santa Catarina, deputado federal Celso Maldaner. Excelentíssimo senhor secretário adjunto de Estado da Saúde de Santa Catarina, Alexandre Fagundes. Excelentíssimo secretário coronel comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Marcelo Pontes. Comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina, Diogo Cidral de Lima. Comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Concórdia, Tenente-Coronel PM, Christopher Rodolfo Fröner. Delegado regional do município de Concórdia, Marcelo Nogueira. Presidente da Associação Catarinense do Ministério Público de Santa Catarina, Marcelo Gomes Silva. Presidente do Sindicato da Indústria de Carne de Santa Catarina, José Antônio Ribas. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Dr. Ricardo Ruesler. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, período 95-99, Paulo Afonso Evangelista Vieira. Neste momento solicito que o segundo vice-presidente, deputado Kennedy Nunes, conduza os trabalhos da presente sessão para que eu possa me pronunciar. Boa tarde a todos. Concedo a palavra ao deputado Mauro de Nadal para fazer uso da palavra e também estendendo o nosso cumprimento a todos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e demais autoridades que fazem parte hoje aqui desta casa. Com a palavra, pelo tempo necessário, o presidente Mauro de Nadal. Boa tarde, boa tarde novamente a todos, a todas. Um momento ímpar que vive este parlamento, aonde nós estamos tendo a oportunidade de um mesmo partido, após bons entendimentos, boas conversas, aqui nesta casa, formada por todos os partidos, fazer um bom encaminhamento para uma eleição que, assim, se espera, seja compartilhada com o colega Moacir Sopelsa, assim feito e encaminhado, com muito zelo, com muita presteza e, aliás, com muita simpatia por todos os pares que aqui estão. Dizer a todos vocês de que, antes mesmo do momento da renúncia, eu gostaria de externar aqui a todos os senhores e senhoras deputados o meu gesto de agradecimento. O meu gesto de agradecimento por este período de um ano que eu estive à frente da presidência. Agradecimento este que eu externo a vocês pela compreensão que vocês tiveram ao longo deste período, pela parceria que vocês tiveram, pela paciência, mas, acima de tudo, por todos os senhores e senhoras deputados por terem sido pessoas muito próximas, muito conselheiras, muito amigas ao longo desta caminhada e que me ajudaram a conduzir este parlamento. A gente sabe que aqui são 40 cabeças pensantes que, se somada a todas as suas assessorias, procuram ser vozes de todos os catarinenses. E uma pessoa só não consegue comandar esta casa. Aí eu tive a meu lado toda esta mesa diretora muito competente que dividiu comigo as angústias, os desafios, mas que também foram a base forte para a condução e a tomada de decisões importantes que impactassem. E impactaram diretamente na vida do catarinense e de nosso Estado. Então, rendo aqui as minhas considerações a toda a mesa diretora que esteve comigo ao longo deste ano, a todos os senhores e senhoras deputados e digo a todos vocês de que este momento ímpar que passamos como presidente, nós podemos juntos construir um momento diferente em Santa Catarina. Um momento harmonioso onde a política e os poderes sentaram à mesma mesa para fazer os melhores encaminhamentos. Um período de pandemia onde todos tivemos que abrir mão de muitas das nossas atitudes do dia a dia para comungarmos com a coletividade, mas acima de tudo colocarmos em primeiro lugar a vida do catarinense. Então, foram tantos desafios ao longo deste ano de 2021 e todos esses desafios. Eu pude, claro, cada qual dos senhores e senhoras deputados dentro da sua ideologia, mas pude contar com a discussão madura, a discussão positiva, uma discussão de resultados. Então, este momento, como disse, o momento em que nós conseguimos marcar na história de Santa Catarina um ano de muitas conquistas aqui nesse parlamento, eu quero dividi-las todas com vocês. Como disse há pouco, esta construção, ela não foi feita somente por mim, ela foi feita por todos os senhores e senhoras deputados. Se geramos uma economia histórica aqui neste parlamento ao longo deste período, foi porque vocês nos ajudaram, foi porque a mesa diretora esteve ao nosso lado também nos ajudando, foi porque os líderes foram todos pessoas perseverantes, confiantes, e me cobraram aquele grande desafio que assumi no dia em que tomei posse, de fazer não somente política, mas fazer gestão, fazer gestão. E aí pude contar com todos vocês me ajudando ao longo desta caminhada. então nós chegamos hoje, ou melhor, no dia de ontem, dia 31 de janeiro, a cifra de 400 milhões de reais de economia gerada por este poder. E para onde vai toda esta economia? Esta é uma contrapartida de 40 deputados e deputadas comprometidos com o catarinense e com o nosso Estado. Esse foi o nosso desafio, de juntos fazermos a diferença. Então, se comemoramos, se estamos vivendo este momento, estamos vivendo os 40 deputados conjuntos, porque nós todos fizemos esse trabalho de gestão, de gerir o recurso que é fruto do suor e do trabalho de cada cidadão de Santa Catarina, que religiosamente, ao gastar o seu dinheiro, ele paga aos cofres do governo do Estado. E isso, com certeza, voltará para este mesmo catarinense em obras, em investimentos, em saúde, em educação, agricultura, esporte, cultura, lazer e tantas outras áreas assim consideradas importantes por este cidadão que espera de nós todos políticos respostas desta natureza, respostas positivas. Mas, além disso, nós conseguimos também algumas evoluções aqui na Casa ao longo deste período. E é claro que, novamente, pecamos pela morosidade da máquina pública, que é algo muito natural nesse país e algo que precisamos enfrentar no nosso dia a dia e sensibilizar, principalmente, Brasília, para que tenhamos uma legislação que seja mais rápida e responda efetivamente com mais precisão ao cidadão brasileiro. E, em virtude disso tudo, muitos daquilo que eram compromissos também assumidos com todos os pares aqui da Casa, nós não conseguimos efetivar pela morosidade dos processos estatórios. Mas digo a todos vocês de que já está em implementação o sistema Wi-Fi da Casa, que vai agilizar por demais nossos trabalhos internos. Hoje temos uma dificuldade enorme em vários setores aqui no ambiente interno do Parlamento e isso vai trazer muito mais facilidade de trabalho. Concluímos a implementação do SEI, que iniciou lá com o nosso querido amigo e presidente, deputado Júlio Garcia, com a mesa diretora que nos antecedeu, fizemos a conclusão. Já estamos implementando e, por pequenos detalhes, não conseguimos implementar também esse sistema digitalizado aqui para a parte do plenário, mas acredito que agora o próximo presidente terá esta oportunidade de fazê-lo nos próximos meses. O nosso restaurante, tão cobrado por todos os nossos servidores, a reforma está pronta. Agora já estão colocando os móveis e esta é uma das marcas da morosidade da máquina pública. Já deveria de estar pronto ainda na metade do ano que passou. Criamos aqui na Casa a Sala dos Prefeitos, tentando humanizar cada vez mais as ações deste Parlamento. Esta Casa abriu as portas e recebe um número bem significativo de prefeitos e ontem recebemos representantes da FECAM aqui, agradecendo por esta oportunidade que faz com que o prefeito, o vice-prefeito tenha um acesso não só aos seus deputados, mas aos meios de comunicação e a participação de muitos encaminhamentos, quer seja junto ao governo do Estado ou do governo federal. Implementamos a defensoria pública aqui dentro da Casa, também para facilitar a vida dos nossos colegas deputados e deputadas. instalamos o Observatório da Mulher, algo inédito no Brasil, uma conquista das mulheres que ocupam assento a esta Casa, uma luta de muitos e muitos anos, hoje é a realidade, a Procuradoria da Mulher da mesma forma. Concluímos também um trabalho de muita preocupação do nosso ex-presidente, Júlio Garcia, e que busca transformar a LESC cada vez mais sustentável, todo o sistema de placa solar, também a captação de água, mostrando que nós podemos economizar cada vez mais, mas acima de tudo aproveitar o potencial que temos. Nosso trabalho foi em busca desta harmonia e foi em busca da valorização do catarinense do nosso Estado. E esses resultados, todos nós estamos vendo na prática, porque se percebe a felicidade do nosso cidadão catarinense. E além desta gestão, além de muitos outros projetos importantes, também conseguimos estender ao nosso servidor público do Parlamento catarinense 15% de reposição. Poderia ter aqui elencado tantas outras ações que, como disse, estou somente agora dando conhecimento disso à sociedade catarinense, porque os colegas deputados e deputadas todos sabem porque me ajudaram a construir e a fazer este momento. Então, muito obrigado. Muito obrigado pela confiança de cada um de vocês. Tentei construir este ano com equilíbrio, com justiça e com igualdade entre todos os pares. Se pequena esta condução não foi, proposital. É claro que jamais seria uma pretensão minha contentar a todos, mas fiz sempre com o espírito de agradar sempre a maioria e fazer com que o justo prevaleça. Então, me perdoem se por acaso não contentei a todos, mas fiz o máximo de mim. Me dediquei, cuidei desta casa como verdadeiramente o catarinense gostaria que eu cuidasse, como se fosse minha. e por isso devo e agradeço a todos vocês por este momento. Agradeço a todos que com o trabalho e dedicação contribuíram para o crescimento do Estado de Santa Catarina, por meio de uma gestão eficiente e econômica, que promoveu a maior devolução de recursos aos cofres públicos. Dirijo-me a vossas excelências para comunicar minha renúncia a contar de 2 de fevereiro de 2022 ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa para o qual fui eleito em 1º de fevereiro de 2021. Muito obrigado. Um abraço a todos. agradecendo o deputado Mauro de Nadal que faz uso da palavra e entrega sua carta de renúncia, lembrando que esta casa é feita de acordos, deputado Rogério, e o que está acontecendo hoje aqui é um acordo firmado lá em 2021, por isso que estamos tendo esta renúncia do vice-presidente deputado Nilson Berlanda e do deputado Mauro de Nadal. Em nome, posso falar aqui em nome dos outros integrantes da mesa, queremos agradecer todo o trabalho de vossas excelências por esses 12 meses nos cargos em que ocuparam e para nós foi um motivo de muita alegria fazer parte desta mesa. Como disse já o agora presidente que pede a renúncia do deputado Mauro de Nadal, que aliás ficou bonito, fizeram um photoshop lá na foto lá fora, mas ainda bem, até cabelo colocaram, mas que fica para os anais da casa. Para nós foi um prazer participar de todas essas, desses avanços que vossa excelência fez. Novamente, em conformidade do regimento interno do inciso 3º do artigo 67, eu solicito que o deputado já procedeu à entrega da carta de renúncia e peço ao deputado Ricardo Alba que faça a declaração da vacância do cargo de presidente desta casa. Senhor presidente Kennedy, carta recebida do deputado Mauro de Nadal, comunico a vossa excelência a minha renúncia ao cargo de presidente desta Assembleia Legislativa, a contar de 2 de fevereiro de 2022. Portanto, declaro a vacância do cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado ao primeiro secretário, deputado Ricardo Alba, ante o exposto. Eu encerro a presente sessão e convoco outra sessão preparatória para a eleição ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e também primeiro vice-presidente para hoje às 14 horas e 40 minutos. Está encerrada a presente sessão. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti